Nesta terça-feira, 16 de setembro, aconteceu a sessão inaugural do Cineclube Direitos Humanos, que é uma atividade do Laboratório de Comunicação e História da Unirio, pertencente ao Departamento de Ciências Sociais da Unirio, junto com o curso de Licenciatura em Ciências Sociais da mesma universidade. E abrindo essa sessão, a sessão inaugural, foi exibido o filme Netos, Identidade e Memória, filme argentino de 2004, do diretor Benjamin Ávila, que fala das crianças que foram separadas dos seus pais durante o período militar da ditadura, especialmente entre os anos de 1976 e 1983, contando como foi o processo de ruptura das crianças em relação às suas famílias, não ruptura, mas crescendo em famílias adotivas, e como foi descobrido depois que eram adotadas, contando muito dessa questão, que foi muito comum na Argentina nesse período, e para falar um pouco do Cineclube e desse filme com a gente hoje, está o Rafael Fortes, que é professor do Departamento de Ciências Sociais da Unirio, e ele vai conversar um pouco com a gente. Primeiramente, Rafael, muito obrigado por você estar conversando aqui com a gente. Queria saber, se você contasse um pouquinho do Cineclube, como é que surgiu essa ideia de fazer esse Cineclube de Direitos Humanos aqui na Unirio? Bom, eu e o João Paulo Macedo e Castro, que é outro professor que coordena o Laboratório de Comunicação História, junto comigo, temos um interesse pela temática de direitos humanos, o João Paulo realiza uma pesquisa também relativa a direitos humanos e a ditadura no Brasil, e aí surgiu essa ideia de a gente fazer um Cineclube ligado a essa temática. E você acha que o cinema, o Cineclube e o cinema podem ser uma ferramenta forte em prol dos direitos humanos? Me parece que sim. Tanto por muitos documentários que a gente tem, como é o caso do Netos, que a gente exibiu, que tentam abordar acontecimentos relativos a histórias de diferentes países e sociedades, como também no caso dos filmes de ficção. Acho que a gente pode, não que os filmes sejam feitos para se lutar por direitos humanos ou pensar direitos humanos, mas o cinema e os filmes são algo que a gente pode usar para debater os mais variados assuntos, inclusive as questões de direitos humanos. Lembrando que a sessão hoje foi realizada aqui no Auditório Paulo Freire, aqui no Centro de Ciências Humanas e Sociais da Unirio, e sempre depois da sessão ocorrem debates. A ideia é que seja mensal essas sessões, Rafael? Exatamente. Nós programamos agora para esse segundo semestre de 2014, hoje foi a sessão inaugural, temos mais uma em outubro e uma em novembro, e aí a ideia é que em 2015 o Cine Clube aconteça durante todo o ano, começando em março junto com o semestre letivo, que a gente tenha um filme por mês abordando diferentes aspectos dos direitos humanos. E o porquê desse filme, o Netos, a Identidade e a Memória, ter sido escolhido para ser o primeiro, para inaugurar esse Cine Clube? Por várias razões, primeiro porque é um filme que trata de uma das temáticas mais recorrentes quando a gente pensa em direitos humanos e discute direitos humanos, que é as torturas, desaparecimentos e crimes cometidos pelo Estado, no caso, a ditadura argentina, e também quando a gente estava programando as sessões do Cine Clube agora para o segundo semestre de 2014, os filmes que iam ser os primeiros, houve a notícia de que, circulou em alguns meios de comunicação, a notícia de que mais um neto tinha sido recuperado pelas avós da Praça de Maio, e aí surgiu a ideia de colocar esse filme para inaugurar o Cine Clube. Então tá bom, muito obrigado, Rafael. Thor Veglinski para o TJFRJ.